E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drag Tutoriais Novamente na parte 2 de como melhorar a qualidade audiovisual do seu vídeo Na verdade, só visual, entende? Só visual Então vamos lá Se você não viu a parte 1, veja a parte 1 porque é muito necessário que você Para entender o que eu falar hoje, você tenha entendido a parte 1 Então veja a parte 1 clicando aqui, neste vídeo E como na parte 1 eu falei a introdução da iluminação Também a introdução sobre diafragma e ISO Hoje eu falarei do terceiro e último pilar da iluminação Que seria o que? Velocidade do obrito... Velocidade do obturador Aí você pergunta Drag, que porcaria é essa? O que é velocidade do obturador? Calma jovem gafanhoto, nós falaremos agora A velocidade do obturador influencia principalmente quando você vai tirar uma foto Por quê? Porque a velocidade do obturador é o tempo na qual a câmera abre e fecha Ou seja, quando alguém vai tirar uma foto A lente precisa estar aberta para poder capturar a imagem Ou seja, quando você faz aquele clique Aquele som é o obturador abrindo e fechando Só que de uma forma muito rápida E o intervalo dessa abertura e fechamento Se chama velocidade do obturador Certo Drag, mais do que a velocidade desse bicho aí Influencia para a iluminação do vídeo Calma, vou chegar lá daqui a pouco Seria o seguinte Você tira selfie, todo mundo tira selfie Não vem dizer isso que você... Não, não, tira sim Ou tira foto Todo mundo aqui tem um celular que quer tirar foto de todo canto E você percebe quando está em noite, por exemplo E você tira foto de um amigo ou uma selfie Pode ser que você fique com a cara borrada Exatamente, quando você está gravando uma selfie E você se mexe, fica borrado Isso é a velocidade do obturador Quanto maior a duração que fica aberta o obturador Maior a chance de ficar borrado Isso quer dizer que quanto mais rápido Menos ficará borrado Então vamos para a prática O meu obturador está na velocidade mínima Exatamente, está muito lento Só que o vídeo aqui parece normal Não influencia nada Está muito boa a qualidade do vídeo, está legal Mas tem um detalhezinho que você não está prestando atenção Sim, qual é? Veja minha mão Eu estou dando tchau Mas perceba que está borrado a minha mão Não está? Exatamente O movimento que eu estou fazendo Está borrando os movimentos da mão Assim, se eu tirar um print dessa imagem Olha como é que fica Exato, está borrado a minha mão Então, se o seu vídeo está com a velocidade do obturador muito lenta Vai deixar você borrado Quando você se mexer, sei lá, assim Vai ficar borrado a imagem É claro, para quem vê o vídeo Pensa que é pouca coisa Não influencia tanta coisa assim Mas quem tem olho bom para a câmera Visualize esses detalhes E vídeos que possuem cenas de ação Vai ficar estranho Agora vamos aumentar a velocidade do obturador na minha câmera Perceba que a iluminação já diminuiu Mas calma que eu já falo da iluminação Vamos falar também do movimento Agora veja o movimento da minha mão Você está vendo? Está muito diferente de antes Vamos tirar um print da tela para você ver Como vai perceber, está muito mais nítido a minha mão enquanto está em movimento Então vamos comparar o antes e o depois Como é muito óbvio Você pode perceber que o obturador lento deixou minha mão borrada E o obturador rápido deixou minha mão bem nítida em movimento Então vamos deixar o obturador lento novamente Porque está meio estranho E é isso, a velocidade do obturador Ele influencia no movimento do vídeo Então pessoal, eu falei dos três Três pilares da iluminação da câmera Estes três pilares formam um triângulo Ou seja, se a iluminação está no centro desse triângulo E você tenta puxar mais um do que o outro Vai influenciar, exatamente Se você quer puxar mais para a velocidade do obturador Vai deixar a iluminação mais fraca Se você quer puxar mais para o ISO A iluminação vai ficar fraca E se você quiser puxar também mais para o diafragma Vai ficar a iluminação fraca Então não tem como você deixar todos os três perfeitos Sempre irá influenciar na iluminação do vídeo E é por isso que eu falo Quanto mais luz no seu ambiente Melhor será a qualidade Por quê? Porque a partir do momento que você tem muita luz É melhor você poder puxar para os três Por exemplo, para poder deixar a imagem ideal O ISO tem que ficar em 100 Ou seja, tem que ficar no mínimo Só que infelizmente, é o que acontece Deixar o ISO em 100 Fica muito escuro Muito escuro É claro, se eu tivesse muita luz na minha cara Dessa forma aqui, pode perceber Que a qualidade da imagem está muito melhor Não tem nenhum ruído Nenhum Mas vou deixar o ISO em 400 novamente Dependendo da filmagem Possa ser que você focar em todo o ambiente Fique legal Mas na minha opinião Principalmente para, sei lá Filmagens cinematográficas E também até para o vlog O melhor é focar apenas em um objeto Então pelo menos O diafragma pode ficar no mínimo Não há problema Porque isso já deixa uma cara legal para o vídeo Entretanto O ideal também seria que a velocidade do pinturador Fosse o mais rápido possível Mas olha o que acontece Eu deixar muito rápido A imagem ficaria muito estranha Tem que ter uma luz na minha cara também Mas em compensação O movimento seria muito nítido Muito nítido Olha Eu com meus olhos Estou vendo minha mão borrada Mas na câmera não fica borrado Então no final Se resumiu ao que eu falei No comecinho do primeiro vídeo O segredo da qualidade visual De um vídeo Está na luz É claro Tem outras coisas Como equilíbrio de branco Foco Ajuste de cores Muitas coisas Muitas coisas E há a se falar ainda Porém Não tem como falar tudo isso Em um, dois vídeos Por isso eu foquei na iluminação Porque é o que mais influencia De certo modo É o que vai mais influenciar Na qualidade visual do seu vídeo Então o segredo é Compre muitas lâmpadas E de preferência Com uma potência muito alta E que fique próximo a você Uma aqui Outra na frente E outra ali E é claro Dependendo do exemplo Uma contra a luz Para ficar atrás Para não ficar uma sombra muito estranha Por exemplo Aqui a sombra da parede Como é que está? É porque tem uma da minha aqui atrás Se não tivesse Eu não ficaria Ficaria uma sombra muito estranha Então É para isso que serve também A contra a luz Mas o básico Seria só umas duas Ou três lâmpadas Uma aqui Outra aqui Outra ali Para poder focar A sua esquerda A sua direita E principalmente na frente Então é isso pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Tem que gostar aqui embaixo Lembrando Se você não cumpriu o canal De tutoriais É só se inscrever aqui no canal Porque possui diversos vídeos Tutoriais E diversas coisas Softwares Vídeo aulas Em geral Que nem esta Também vlogs Gameplays E entre outros E é claro Você que já é inscrito no canal E você gostou desse formato Me fale aqui nos comentários Se você gostou desse tipo de formato Que eu posso fazer vídeo de outras coisas Como por exemplo Iluminação para um chroma key Como montar um chroma key Qual é os equipamentos Eu tenho que utilizar Como melhorar a qualidade do áudio Já fiz um vídeo sobre isso Mas quem sabe Que eu refaça Com mais detalhes Ou quem sabe Como melhorar a edição do vídeo Você que sabe Comenta aqui embaixo Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou